O inspetor Alberto, que é um vereador aqui de Fortaleza, já foi do PROS, agora é do PL, gravou um vídeo durante uma carreata em apoio ao André Fernandes, do PL, que aliás está usando adesivo cor-de-rosa, viu André? Para mostrar que não é misógino. Acabou a misoginia, pronto, acabou a misoginia. O inspetor Alberto, que é esse vereador, apoiador, bolsonarista fanático, estava aí durante uma carreata em apoio ao André Fernandes, ele gravou um vídeo enlouquecido, frenético, fazendo ameaças ao Evandro Leitão, com vários palavrões, daquela mais baixa vulgaridade que vocês imaginam, e fala, Evandro Leitão, que é o candidato do PT, compre seu caixão. Obviamente isso se caracteriza como crime de ameaça, e a equipe do Evandro Leitão agiu corretamente, registrou um boletim de ocorrência, a equipe do André Fernandes, aparentemente, não se importou. Mas essa violência política, André, aqui em Fortaleza, ela está ficando muito caracterizada pelos militantes do André Fernandes, que tem aparecido em manifestações em apoio ao Evandro Leitão, aparecido com carros de som, fazendo aquela imposição física, muito próxima às pessoas, dando aquele clima de medo mesmo, é uma situação muito triste. Agora eu queria fazer só um histórico sobre o inspetor Alberto. O inspetor Alberto não é iniciante nesse caso. Não sei se vocês lembram, a André certamente lembra, em 2019 um sujeito atirou, estava treinando tiro, numa foto do presidente Lula. Era ele, o inspetor Alberto. Mas você lembra, né? Sim, sim. Exato, você lembra disso. E aí tem mais, em 2021, o mesmo inspetor Alberto invadiu o Cuca, que é uma rede de escolas que tem cursos aqui em Fortaleza, que foi criado pela prefeita Luizane Lins e é um órgão da prefeitura, ele invadiu esse Cuca aqui em Fortaleza para arrancar a placa de banheiro inclusivo, porque provavelmente tem muito tempo livre aí. Em 2021 também circulou uma série de vídeos em que ele fica ali amedrontando militantes em prol do presidente Lula, aquela virulência. Acabou o horário eleitoral, o que sobra é o freak show, o show de horrores, é a baixaria, é o jogo mais... E aí a gente pode fazer um pitaco, né, para daqui a uns anos o olhar e falar será que a gente acertou, né, historicamente acertamos. Mas eu acho que é uma das eleições mais tristes que a gente enfrentou na falta de debate político e no tipo de acusação e de que tudo é possível, né, virou um jogo de tudo, tudo é válido. Então é bem sintomática essa eleição com relação a isso. Mas esse não é um caso isolado aqui no Nordeste não, tá? A Natália Bonavides hoje, inclusive, a equipe dela teve acesso a um áudio em que a pessoa falava, né, que era muito fácil encomendar a morte dela, isso podia ser resolvido muito facilmente, etc. Natália Bonavides também já foi vítima de ataques organizados aí na internet. Isso, infelizmente, está se tornando uma coisa repetitiva. Ontem a gente comentou, e eu vi que a Tereza falou bastante sobre isso no Bom Dia também, sobre a situação lá em Belo Horizonte, né, que Bruno Engler tem utilizado a história lá do livro, o livro é um conto, não sei, na verdade, em relação ao concorrente. É isso, gente. E, por acaso, né, a gente tem pesquisas hoje já deem uma olhada e eu vou dizer, o cenário não muda tanto em Belo Horizonte. Então, assim, a utilização dessa história do romance parece que não surtiu tanto efeito, né? É impressionante. Ó, imagina a próxima. É isso. Imagina a próxima, né? Foi a Dinamão Lidera com 46% e Bruno Engler com 39%. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho